E aí, queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje é só pra bater um papo com vocês e atualizar vocês sobre o que tá rolando. Eu acho que de tempos em tempos eu preciso vir aqui e falar sobre programação, planos, o que eu tô jogando, o que eu não tô jogando e, sobretudo, o que está acontecendo aqui no canal, né? Sim, eu tô tentando, tentando trazer conteúdo diferente, tentando não ficar preso. A plataforma do YouTube, ela tem um sistema de algoritmo que, mano, é foda. Mas eu acredito na gente e quando eu digo na gente é em mim, no meu conteúdo e em vocês que eu acho que a gente consegue alinhar e entender o que é melhor de conteúdo pra todo mundo. E eu tô vindo aqui falar com vocês porque vai ter bastante conteúdo agora e eu vou responder muitos dos comentários do Cadê COD? Cadê Rainbow? Cadê não sei o quê? Cadê não sei o quê? E com alguns planos que já estão em funcionamento. Certo? Bom, a primeira coisa que eu preciso falar pra vocês é Talvez essa não esteja muito alta. Tá não, tá num bom volume. A primeira coisa que eu preciso falar pra vocês é Vamos ter... Ficou um tempo sem COD Warzone agora porque eu não joguei com os meninos. Eu não fiz live de COD Warzone. Eu tô doido pelo COD Warzone. Eu tô muito viciado. Mas eu vi que o pessoal não gosta quando eu jogo solo. Às vezes eu fiz uma live jogando sozinha. A galera reclamou. Não queria, tal. Queria jogar sem galera. Então, o COD Warzone eu tô diretamente condicionado a jogar em galera. Então, eu preciso esperar o pessoal tá com vontade de jogar. E aí, quando eu fecho o squad, jogar com vocês, tá? Então, é por isso que não tava rolando, mas vai rolar. Hoje saiu a atualização de COD. Então, provavelmente hoje vai ter live de COD Warzone. Então, dá uma olhada no Facebook. Link tá no topo da descrição. FB.EG.com.br Que hoje à noite eu vou estar ao vivo jogando COD Warzone. Ok? E aí eu vou, consequentemente, estar produzindo os vídeos que vocês vêm aqui. Eu pego só sempre as melhores partidas e coloco aqui. Mas lá tem o ao vivo e a interação e tudo mais. Tá bom? Esse é o primeiro comentário. Sobre COD. Sobre o segundo. Rainbow Six. Cadê o Rainbow Six? Vai ter o Rainbow Six? Abandonei o Rainbow Six? Não. Rainbow Six, eu já falei isso no vídeo de ontem com o anúncio da nova temporada. De que eu acho que o jogo precisa, sim, passar por mudanças. Ele precisa ficar, de alguma maneira, mais receptivo pra mais gente. Mas não quer dizer que eu parei. Não acho que... É outra coisa. Eu gosto do jogo. Eu acho que hoje, dentro do cenário de tantos jogos de estilo que a gente tem, o Rainbow ainda é o único. Ele ainda tem elementos que fazem dele ser o único do estilo dele. Então vai ter Rainbow, tá? Vai ter Rainbow quando? Ainda essa semana. Por quê? Porque eu estou baixando agora o servidor de testes pra jogar com os novos operadores. E isso é uma parada que eu tô ligado e que me empolga. Então essa semana vai ter Rainbow. Então a gente, com certeza, vai ter COD e Rainbow. Não em live, só em Twitch. Rainbow Six. E, enfim, essa semana, então, deve voltar a ter Rainbow Six com uma frequência legal por causa dessa DLC. Certo? Esse é o segundo comentário. Comentário número 3. Como vocês viram, tá rolando um patchflix de Sleeping Dogs. Que eu fiz um teste, eu soltei o patchflix inteiro em formato não listado aqui no YouTube. Então quem quiser se maratonar na sexta, no sábado ou no domingo e tal, é só clicar no link e assistir o Sleeping Dogs inteiro numa só. Não precisa esperar, não precisa fazer nada. Então são todos os vídeos numa lista já disponível pra galera. E aos poucos eu tô soltando os vídeos publicamente também. Então eu soltei tudo não listado e todo dia eu tô soltando mais um deles publicamente. Só que é isso que a gente fala da plataforma. O algoritmo dela é todo esquisito. Eu não sei o que ela considera. Eu não sei se ela acha que porque o cara... Não sei. Eu não sei o que a plataforma entende. Eu sei que ela já fudeu a série. Já tá lá embaixo. Então acho que não rola fazer assim. Eu vou ter que se fazer patchflix, vou ter que ficar soltando um a um. É foda. É bem foda. Então talvez eu crie um novo padrão pra isso. Eu acho que todos os jogos, então, a partir de hoje, eu vou fazendo os patchflix e vou... Eu vou soltando eles quando ele é público. E assim que eu vejo que o feedback caiu muito, aí eu solto tudo em playlist e aviso na aba comunidade não listada. Porque aí eu consigo manter... Aí eu consigo manter o equilíbrio do canal. Que é o quê? Os bagulhos que dão um resultado muito bom que o YouTube divulga bem e ajuda o meu canal com os bagulhos que vocês gostam bastante, mas que o YouTube não divulga tão bem e ele mata o canal. Então eu consigo tentar equilibrar, mano. A parada do YouTube é isso, tá ligado? É uma balança muito sensível que se você erra um pouquinho ela despenca, entendeu? Então eu acho que dessa maneira, se eu ir dosando essas paradas, eu acho que funciona. E por último, esse vídeo vai ficar curtinho hoje, eu vou começar a live agora, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Mas o recado importante é que eu peguei uma animação, uma animação chill, uma animação relax. Porque eu acho que a gente tá passando por uma situação muito complicada no mundo, de maneira geral. Tá sendo tudo muito intenso, né? A gente tá vivendo um momento muito intenso pra sociedade, de maneira que eu acho que a parada tá sobrecarregando muito o nosso emocional. Então quando eu faço live, quando eu faço o Patflix, a ideia realmente é que você se desligue do seu mundo. Que você relaxe, que você entre no clima, que você venha curtir comigo. Então, né? E esqueça o mundo lá fora. É foda, porque eu sei que às vezes a realidade, a gente tem que encarar ela pra superar os nossos problemas. Mas também tem hora que a gente só quer esquecer, a gente só quer relaxar. E no final das contas, o meu conteúdo pra vocês é isso. Sempre que eu tive na minha vida triste, eu tive um videogame que era pra mergulhar e esquecer dos problemas. Porque eu acho que quando você relaxa sua mente, quando você volta a pensar no seu problema, tende a ser mais fácil resolver ele do que você ficar se martelando, certo? É o que eu acredito. Enfim, então teve mudanças de design aqui no canal. Mais uma das mudanças muito legais e que vai sempre rolar em live, que eu acho que é uma maneira da gente sempre manter um ritmo relax. Então, todo começo de live, todo fim de live, vai ter uma animaçãozinha relax, lo-fi, hip-hop style, pra estudar, pra essas coisas. E eu queria saber de vocês, se vocês gostariam que essa animação, que eu fizesse uns vídeos, que eu soltasse aqui uns vídeos com umas playlists relax aqui no YouTube com essa animação, tá? Eu tô muito feliz. E eu vou mostrar ela pra vocês agora em primeira mão, o anúncio oficial, a partir de hoje começa. Então, se você quiser, manda aí nos comentários, tá? Puta, Pati, eu adoraria deixar essa animação de fundo pra relaxar, pra fazer as paradas e tal. Eu acho, é uma parada que eu sempre acredito, sempre que eu tenho um problema na minha vida, eu gosto de relaxar e focar em resolver meus problemas, sabe? Então, eu fiz essa animação e tá bem legal. Então, eu vou finalizar o vídeo com ela. A gente vai deixar um restinho de uma música aí rolando, pra vocês relaxarem. Enquanto vai rolando a musiquinha, se desce nos comentários, respira um pouco e responde. Eu vou ficando por aqui. Queria agradecer o carinho de vocês mais uma vez. Um beijo e fiquem aí com a Lofi Relax do Patifão. Eu gostei demais. Espero que vocês gostem. A gente se fala daqui a pouco. É nóis. Tô ao vivo, hein? Só vamos. Tchau. 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 Tchau.